O que é tio? O que é? O que é? Tá entrando aqui Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Qual é o Silva? Sou eu Não, não é o Silva aqui não Quer dizer, é o Silva, mas não é o Silva Aí tu me complica, meu parceiro Quem é tu? Aqui é o Tonhão da Silva, mas eu não sou o Silva O Silva deu a ordem pra você entrar aí, mano? Ah, é tu Tonhão, sou eu, o Jeff Ah, sim, pode crer Tá com essas roupinhas aí, caralho Que eu vou reconhecer Tô disfarçado Ah, pode crer Vou sair aqui Beleza Rapaziada, começando aí mais um vídeo aí com vocês Aquele ali é um membro novo do Motoclub, cara Então Por isso que eu perguntei O cara tava todo diferente ali, né? Então é o seguinte Eu vi lá os comentários de vocês Pedindo pra trocar a cor do carro aqui, né? Então Eu não quero mexer nisso agora Porque a gente tinha um foco de pegar a porra do... Ih, tá virando bagunça isso aqui, mano Deixa eu ver quem é esse aqui E aí, trota Ah, é outro? Outro disfarçado aí? Outro o quê? É outro disfarçado aí? Ou... Chamarei tá com vocês? Não, senhor É mesmo Pode levar meu nome na lista que tá aí Qual que é o nome do senhor? Só perguntando novamente aqui Ô, senhor Qual o nome do senhor, rapaz? Você tá me ouvindo? Sim, sim Qual o meu nome? Meu nome é Luís, senhor Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor, senhor Fala aí, senhor O senhor tá lavando o dinheiro aí, senhor? Tô lavando não, senhor Só o senhor que é dom desse lugar, senhor Que lava o dinheiro, senhor Ah, sim É porque o chefe hoje não tá, né? O chefe do helicóptero Exatamente É Eu tava esperando ele, senhor Eu tava esperando ele, senhor Ah, sim, mas ó Quando o senhor for entrar aqui, ó Fica lá na portaria e buzina Pra alguém ir lá ver Se entrar assim direto, os caras mete bala Não, eu sei Eu falei no WhatsApp aí É só olhar aí que eu mandei uma mensagem no WhatsApp Beleza Tá tranquilo e tal Mas o cara não tá aí não, mano Só tem que esperar e chegar aí Você troca ideia com ele, beleza? Não, eu vou vender só uma zervinha aqui Já tem autorização aqui? Já, já, sim Já tô na lista, já Ah, beleza, então Tenho aqui na lista Tranquilo, tranquilo Esse passante aí é onde estamos Ah, então a gente tá aqui, né? A gente tá querendo dar um tapa neles É, só nós Só o motoclub Tá, então Porra E quando cabe no baú dele aí? Ah, tá 140 aqui, ó É mesmo? É, o bichinho é bom, mano Molequezinho é top Qual é o seu nome, senhor? Meu nome é Toninho da Silva, mano Qualquer coisa aí dá um toque aí, ó Ah, eu vou ser Toninho E obrigadão, viu? Pela atenção aí É nóis, é nóis, mano Vou vender uma zervinha aqui Vai lá Como eu tava falando A gente tá gastando dinheiro Gastando dinheiro com aquela moto Agora a gente vai focar no caminhão, mano Os caras aqui do motoclub estão com helicóptero já, mano Eu vou tentar gravar com eles Olha só Olha só Sai na fumaça ali ali de trás, mano Vou tentar gravar com eles ali Pra gente fazer um farm de helicóptero Só que ele não tem ninguém aqui agora, mano O que a gente vai fazer Ah, e tem atualizações Tem atualizações Eu tenho que falar com vocês Ah Uma delas é minha mesmo Que eu comprei já um Um SSD Pra poder parar com essas travações Do inferno, ó Que fica dando Tá vendo? Isso fica chato de ver no vídeo Então isso eu já providecei um SSD Só tem que esperar chegar agora, né Aí eu vou ter que formatar o PC E fazer aquelas coisas tudo, né E outra coisa É Teve umas Umas atualizações de As regras do servidor, né Vou falar algumas só Algumas que é Tipo, agora você pode matar O cara aonde processa E aonde pega, tá ligado? Então eu vou estar indo lá pegar a parada agora Se tiver alguém lá Os caras já podem meter bala em mim Sem falar um A, tá ligado? Então esses dois lugares Os caras podem chegar atirando Tanto aonde que pega a droga Tanto aonde que processa Então você fica ligado aí Se você joga aqui no servidor E não sabe dessa regra nova E tem uma outra regra que aconteceu Segunda-feira no nosso vídeo Naquele vídeo de segunda-feira A gente tinha uma semana já gravado Então por isso que eu deixei no ar Agora não pode Tipo, uma facção Fazer Tipo Se juntar com outra Pra fazer alguma ação, tá ligado? Então isso não pode Tinha no ar que isso não podia Mas não tinha nada escrito Agora tem lá no Discord Na regra do servidor Então não pode Então aquilo lá não pode mais acontecer Beleza Isso aí eu acho que As principais coisas Então Eu já estou aqui com uma pistolinha Eu tô com 195 mil, cara Os caras da minha facção Tão com muito dinheiro E eu não tava jogando Esses últimos Cinco dias Fiquei sem jogar, cara Porque É foda, mano Esse troço travando aqui Tá enche o saco Então Vambora ali Tem que ficar esperto Não com esse aparato Os caras podem ficar de toucaia Te esperando chegar ali Onde que pega A A droga, mano Você viu lá que tinha uns caras lá Farmando Uns caras diferentes Que eu não tinha visto antes Isso Olha só Que coisa boa Porra do servidor Caiu Puta que parada Eu vou ter que correr Até a garagem ali Que tem ali, mano Foda que ali não dá pra atirar Nossa, que susto Achei que era um Um bicho que mata aqui, velho Uma raposa Mas era uma porcaria De um coelho Eu vou ter que tirar o A porcaria do Da saveiro Ah, é? Saveiro? Vou ter que usar ela, velho É mais perto daqui, velho Eu não vou voltar lá embaixo Pra depois vir aqui de novo, não Isso é louco Perdei muito tempo Mas eu não sei nem o que eu tava falando, velho Tava falando alguma coisa E eu não sei, velho Aí tem que ver Depois eu... Que se dane, mano Não sei nem o que eu tava falando O que que eu tô falando, mano? O que que eu tava falando Que eu tô falando agora? Vai saber, vai saber A garagem tá ali na frente ali, cara A garagem tá ali na frente Eu tenho que pegar aquela porra lá Ah, eu tava falando do... Que os cara pode ficar lá no... Local camperano Só que agora o servidor acabou de reiniciar Então é bem provável que não tem ninguém Mas só se o cara deslogou lá Aí pode ter Aí eu já não sei, né? Tem que ficar esperto com isso agora Eu tô com uma pistola aqui, ó Qualquer coisa a gente mete bala aqui, ó Já era É um pouquinho difícil, mas... Sem mira Sem mira é melhor metralhadora Que você vai inventando a rajada Aí com a rajada você mira no cara, né? Agora a pistola tem que dar tiro por tiro Aí quebra um pouco O garagem tá aqui embaixo Nessa cidadezinha aqui Aqui dá pra pegar aquela moto também Mas a gente não vai usar a moto agora, né? A gente tem que pegar o dinheiro do caminhão, mano A gente tem que comprar esse caminhão, cara Tem que comprar Depois eu vou ver com o Silva ali Se ele empresta o dinheiro Ele deve ter dinheiro pra caralho Já essa porra Comer Beber água Beber água Aí Silva deve ter dinheiro pra caralho, mano Se você ficar Farmando aqui, moleque Acho que o dia inteiro, velho O bicho deve ser um banco aqui já, velho Acho que ele tá no servidor, deixa eu ver Ele tá lá no servidor, velho Acabou de reiniciar o servidor Os caras tão tudo entrando ainda Ele tá ali já Depois eu vou falar com ele Eu vou ter que esperar o SSD chegar, cara E talvez com o SSD Vai dar pra eu poder ficar no Discord dos caras, velho Que fica O disco fica 100%, mano Do HD, velho Aí fode Fica travando tudo Tá ligado? Agora vocês tão vendo? Não trava enquanto tem o Android Porque não tá usando o HD Agora quando você pega o carro pra acelerar O HD usa muito Porque ele tem que carregar as texturas de tudo, né Rapidão Aí fode Aí é tenso, né Tem que ter O SSD Aí é só esperar chegar A gente vai ter que dar aquela formatada básica no PC Isso tá lá tudo de novo Isso deve demorar um dia inteiro pra baixar as coisas e tudo Mas eu já gosto de ter bastante vídeo adiantado pra isso Mas quando acontecer alguma coisa, fica tranquilo Deixa eu ver o que que tem aqui no inventário desse carro Solicitar, pegar, não tem nada aqui É, vamos ter que usar esse carro aqui, mano Não vou botar no motoclube pra pegar aquela porra lá, não Esse golzinho aqui tá massa Esse golzinho, ó Essa veia enquadrada O pé é malandro Tirar um pouco o pé Um pouquinho pra direita aqui já A gente já chega no local A gente tem que dar uma volta no local ali Vamos ver se não vai ter nenhum espertinho esperando nós Se não tiver Vai ficar tudo de boa O Silva provavelmente vai vir pra cá Mas se ele não já tiver um helicóptero, né Se o Silva não tiver um helicóptero Eu nem sei se o Silva já Deve ter já essa porra Os caras tudo de helicóptero daqui a pouco, né E eu não Então a gente tem que ter um helicóptero também, mano Porra Sabe quanto que é o helicóptero? Se eu não me engano é 3 milhões, velho 3, 2 milhões, sei lá, mano Caralho, é muito dinheiro, mano Tipo, deve farmar 24 horas por dia pra pegar um helicóptero, velho E o helicóptero cabe 500 kg, mano Imagina, você vem pro helicóptero, pousa aqui Pega, pousa em outro lugar Vamos dar uma volta aqui Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui não, meu irmão Não tem ninguém aqui não, vamos lá Deixa eu puxar aqui Deixa eu puxar aqui logo, né Aí sim, mano Aí sim, tiozão Vamos pegar aqui Nosso ecstasy, bro Vamos ver se agora vai dar pra fazer Aquela porra daquele helicóptero lá Não deixou a gente fazer no vídeo anterior, né Ah, no vídeo anterior É, vídeo anterior Aquele vídeo já tem uns 5 dias que eu gravei Comparando a hoje que eu gravei, eu tô gravando Deixa eu ver aqui Inventar Não foi bem uma fuga, fuga, fuga gigante Mas foi, né O helicóptero veio pra me pegar e eu me desviei Então, é uma fuga aquilo lá Sorte que tinha um outro motociclista Acho que eles ficaram naquele cara lá Entregador na cidade, ligou, chegou Ó, o cara é bom, hein, mano Entregador na cidade, ligou, chegou Que ótimo, tava precisando já Então, rapaziada, deixa eu pegar aqui Nossa, vai demorar um pouquinho pra pegar Chave mestra, usa a chave mestra Olha, dá pra pegar chave mestra agora, mano, ó Você pode roubar o carro do cara Será que tem como vender o carro do cara? Vamos dar uma olhada aqui se tem alguma coisa nova Que pode ter colocado desmanche, tá ligado? Vamos dar uma olhada Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Melhor pesquisar pelos nomes aqui do lado, né, mano Academia, advogado, banco Barbearia Ali não é Aqui também não Não, 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 não Cartão de habilitação Cartões com naves Ó, na cartão Previo legal, favela Lava esse dinheiro Lava rápido O que seria isso aqui? Lava rápido Tem que lavar rápido aqui, mano? A gente tem que testar esse lavar rápido depois, hein? Deixa eu ver se é algum perto de nós 4, 5, tudo na nossa cidade Lavagem de dinheiro sujo Olha, dá pra lavar por 75% aqui nesse local, ó Isso aqui é novo também, não tinha como, ó Deixa eu lavar com os caras, ó Aqui dá pra, sei lá, por 75%, mano Provavelmente Vai ter gente aqui, mano Vai ter muita gente aqui camperando pros caras não vender por 75, aí Loja de armas Tá, loja de armas A, O, B, a carteira de divulgada Cadê a parada, mano? Mercado Kit Emergência Hum É, eu tô achando aqui Deixa eu ver pela outra cara Pizzaria Porte de arma Porte de arma, não é na polícia, mano Aí eu não consigo pegar, porque eu fui preso Os caras falando Mente aí pra polícia, porque você não tinha Retardado Né, senão, porra O jogo tem limitação, você tem que falar, sim Porque senão o cara não ia perguntar, ele ia pesquisar Como o jogo não tem como E você tem que falar que você já foi, sim Não tem essa porra, não Ó, tem essa parada nova agora Tóquio Drift É tipo uma gangue Só que os caras ficam fazendo Drift Eu não sei como é que funciona, cara Eu sei que tem alguma coisa que é separado Hum O que que é isso aqui? Traga peras Ih, traga peras? Que porra é isso? Tribunal É, eu tô achando que não tá aqui não, mano Vender pra cu É, eu não sei, cara Eu sei que tem como Show, já encheu aqui pra mim Tem como, tipo Você roubar carro agora Agora pra que que dá pra fazer isso? Será que dá pra vender não? Colocar 108, nossa, peguei 108 Tem que botar 70 ali no carro Deixa eu ver Colocar Quanto que eu tenho aqui Afetamina Tem que pegar mais Mais de 16 ainda Tem que pegar 16 Ah, agora tá pegando em 2 em 2, ó Não é mais 1 em 1 não, ó Isso também é... É... Isso aqui ficou bom, mano Porra, ficar pegando 1 em 1 é foda, vai Agora 2 em 2 vai ficar mais... Mais de boa, velho Muito mais de boa Deixa eu ver quanto que eu tenho Que eu não quero passar mais do que eu vou conseguir Tá bom, mano Isso aqui é o máximo que eu consigo Tá, porra Preciso que eu tinha ouvido alguém, mano Ficar esperto aí Esse carro aqui não é igual aquela moto não, mano Pra dar fuga com essa porra aqui Seu osso, velho Agora, você tá vendo, ó Sempre teve aqueles dois ali Um do lado do outro Mas acho que antes não podia matar Agora pode O bagulho é esse agora, mano O certo era a gente farmar junto com o pessoal do Motoclub Mas como eu tô falando pra vocês Eu não consigo entrar no Discord Tem que estar no Discord com os caras lá E eu não consigo, mano Meu PC ia ficar travando Mas é foda Tá, a gente vai passar por aquele lugar que a gente sempre passa, né, mano Aqui por fora, pá É um pouquinho mais longo, é Mas é mais seguro, né Bem mais seguro, na real Ah, é uma coisa também Que provavelmente se você for pego com a chave mestra Provavelmente você vai ser preso, né, velho Tem que ver essa parada também Eu não sei nem onde que vende, velho Vou ter que dar uma checada lá Que faz sentido, né Você tá com chave imersa A chave imersa aqui na cidade só serve pra você roubar Mas não vai passar pra nada Então provavelmente você vai ser preso Eu não sei disso ainda Era pra mim ter visto O que que tá mandando ele lá por cima, velho Era pra mim ter visto lá no Discord Pra saber o que que teve de atualização Pra mim era só a parada saxão Essas coisas, velho Acho que teve mais coisa, velho Qualquer coisa durante a semana Ou final de semana aí Eu falo pra vocês Esse vídeo tá saindo na quinta Então Pode ser que no final de semana eu falo pra vocês aí Rapaz, o carrinho tá rápido, velho Ah, saiu ali o contador de velocidade do lado direito, né Só tem aquele ali no minimapo agora É bom que deixa o coisa menos poluído, velho Deixa a tela menos poluída, assim Acho que é legal, fica legal Fica só aquele quadradinho ali embaixo O carrinho tá rápido, tchau, tchau Mano, nós sempre entra aqui, né, velho Acho que é aqui que a gente sempre entra É aqui mesmo Cadê caminhoneiro? Acabamos de ganhar 5 mil Sem comer de salário, tiozão Sem que 500, né Já voltamos com o nosso 200 mil A gente não vai sair daquela porra daquele dinheiro ali, velho Ah, eu tô com 40 Acho que eu tô com 40 mil dinheiro sujo lá, mano Acho que eu tinha 25 mil, mais 17 Por aí, acho que 40 mil eu tenho lá Acho que eu tenho 40 mil guardado Com esse aqui A gente vai pegar quanto aqui, uns 45 mil, provavelmente Só com 90 Então, quase 100 mil já Só com uma... só... Só tem que esperar o líder entrar, mano Acho que ele entra só de noite Tô gravando de tarde agora Ixi, essa parte aqui é aquela que sempre trava, mano Não sei por quê, tio Se travar, eu vou dar aquele cortezão maroto Vocês tão ligado Aqui tem mais estrutura É o que eu tô falando pra vocês Eu tô achando que quando eu botar o SSD Vai... vai parar bem mais essas travações A minha placa-mãe, ela é antiga, tá ligado? Ela é a DDR3, só que é 775, velho Então, tipo, a velocidade de gigas por segundo é 3.0 Então, ela vai usar metade da potência do SSD Mas, mesmo assim, usando a metade É muito rápido Eu já vi teste já no YouTube Muito, muito rápido, velho Windows em sim, 10 segundos, velho Isso é louco 10 segundos eu estou usando Às vezes a diferença de abrir um aplicativo O aplicativo demora abrir uns... 40 segundos, velho Com SSD abre em... 7 ou 8 segundos É outra coisa, velho Vai carregar muito mais rápido o Fiverr As paradas Se você tiver essas travação, mano Provavelmente também é isso, cara É um HD Se você tem um PC top O meu não é top Mas se você tiver um PC top e estiver travando, cara É bem provável que seja que você está usando um HD, mano Você vai ter que pegar e botar um SSD Você tem que ficar esperto nesse caminhãozinho Se for player, fode pra nós Você tem que ficar esperto agora Os caras do motoclubo estão tudo de helicóptero e os caras estão tudo metralhador, mano Os caras estão seguros Eu estou com uma porra de uma pistola aqui, tá ligado? Vou ficar abaixado aqui, tá ligado? Ninguém me vê O foda é que eles vão ver meu caminhão, mano Meu caminhão Eles vão ver meu carro aqui embaixo É só a gente ficar esperto aqui Eu vou processar essas paradas aqui e eu já volto com vocês, mano Helicóptero da polícia, que cara chato da porra Ai meu Deus do céu, toda hora tem alguém aqui Eu não vou ficar aqui, né mano Bora lá com o motoclubo, né tiozão Puta que pariu, mano, que cara chato da porra, velho Deixa eu quieto não, velho O fato é que eles estão visando na terra onde eu estou indo Porra ai é foda, hein mano Olha a polícia aqui já Ah, se foder Olha lá Puta que pariu, vamos jogar essa porra fora Mano, a gente tem que ir muito rápido agora, velho Puta que pariu Que isso, mano, os cacapotaram meu carro, velho Socorro Socorro Ajuda Os cacapotaram meu carro, não, velho Vou tá com droga, tio Vou conseguir jogar fora Socorro Ah, caralho, eu estou sem áudio Que porra esse negócio, velho Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai que tá sem áudio essa porra aqui Desce ai, cidadão Estão te vendo aqui dentro, porra Não, não, tá sem áudio, tá sem áudio Tava falando como retardado aqui Tudo bom, cidadão Tranquilo Pera ai que nem fiz isso ali O senhor Tava em alta velocidade Bateu no poste ali, né, cidadão Não, não O senhor bateu na traseira do meu carro E me jogou na parede Negativo Positivo O senhor bateu na traseira Eu vou tá revistando o senhor aqui, ok Tranquilo Vou tá revistando o celular aqui, tua comunicação tá cortada Tranquilo Mas a abordagem dos senhores foi um pouco grossa Senhor Eu vou tá te agelando aqui Porque o senhor tem itens ilegais, ok Que pode Oferecer risco a mim E o meu E o meu O meu Companheiro, ok Eu vou tá revistando o carro do senhor aqui, ok Tudo bem Mas volto a falar que o senhor Foi muito agressivo na abordagem Cara, esse cara tá achando que eu tô aqui de moto? Um cara encostou meu carro voou, velho Caralho, porra de helicóptero, velho Ah, velho Nossa, dá raiva isso, velho Que agora eu tô preso Fica meia hora O senhor tá sendo preso por parte ilegal de armas E parte... Legal de drogas, ok E tráfico de armas Alguma dúvida? Tráfico de armas? Não, não liga pro meu Pro meu companheiro aqui não Aquele negócio de se intrometer, sabe? Não liga não, não liga não Ignora, ignora Tá, o senhor pode repetir aí que eu não entendi? Como que é o senhor? O que que eu tô sendo acusado aí? O senhor tá sendo ligado por... Acusado por parte ilegal de armas E tráfico de drogas Tá bem, tudo bem senhor Ok, vamos entrar na VTR ali senhor Pode me acompanhar aqui O que que vai levar meu carro aí senhor? Eu levo aqui senhor O meu... A chave tá... A chave tá no contato? A chave tá lá dentro lá Tem que ver né Vocês bateram no meu carro aí Pode ter voado Não sei de nada Aqui a chave Entra desse lado aqui ó Entra aqui ó Ô Tonhão O teu nome é Tonhão né? Eu vi no teu RG É... Deve ser É só Tonhão ou Tonhão alguma coisa? O senhor é Tonhão Ah, pra mim é só Tonhão Exatamente Puta que o pariu mano Caralho Por que que tinha esses caras ali mano? Toda vez cara É, a gente vai ter que tentar fazer outra coisa hein mano Esses caras tão toda hora ali Helicóptero desgraçado velho Ô Tonhão Viu? Então, aqui a gente vai fazer o procedimento assim ó O senhor vai abrir o porta-malas pro meu Steve E ele vai tirar a droga de dentro, ok? Tranquilo O carro tá pra lá senhor Tá pra cá não o carro Vem aqui por favor senhor Eu já tava tentando Não liga não É que ele tá meio emocionado hoje sabe? Acontece Não sei de nada não Aí atrás só tinha bala e jujuba Sargento, se precisar de ajuda pra carregar O senhor vai tá retirando tua arma aqui ok? Que isso senhor? Ô senhor, tem como o senhor aceitar de novo aí por favor? Ah, mas eu tenho que ver aqui Ah, mas eu tenho que ver aqui Minha mão tá meio amarrada aqui né Não, mas eu... O meu... O meu companheiro pegou a chave no teu bolso aqui Tá vendo a chave ali na mão dele? Tá vendo a arma, mas tá tranquilo Aí fechou de novo Peguei aqui, obrigada Peguei aqui, obrigada Vamos Vamos lá dentro, cidadão Ô senhor Tonhão Só falar chico Deixa eu te explicar aqui ó Vem aqui, me acompanha aqui ó Tá conseguindo passar? Fazer tiro É só a arma aí, pode então O senhor é novo? Vamos descer, vem cá Pode vir Pode porque Eu posso pegar o seu recruto e te ir ontem Não, não sei, é que eu tô bast... Pode, pode tá descendo Tá aí Ô tô aí ó Pode tá entrando aqui ó Ó, o senhor foi pego ilegalmente com parte de arma e tráfico de drogas, ok? Se o senhor colaborar comigo, eu também colaboro com você, entendido? Pode prosseguir Que que você acha? Que que você acha, uma boa ideia? Faz as perguntas aí, vamos ver Tá, primeiramente vem que... Eu preciso mudar só o que que eu tá pegando o TRG Deve ter alguma coisa lá né, o senhor não tá apontando aí? O que que tem aqui? É um minutinho Tá, ô Tonhão Essas duas coisas que você pega pra fazer o que? Tu vende pra alguém? Como que é? Na hora Eu pego pra uso O senhor não usa bastante né, o senhor Tonhão É É Vou ficar sempre feliz Ó, o senhor também tá me ajudando aqui ó A sua ficha criminal limpa? Sim, é, você vê né, eu sou um cara limpo, eu nunca fui preso Não Ele que tá falando, não sou eu não Ele chegou lá e falou que eu tô limpo Então eu tava falando que eu tô limpo, tá? Não vou me incriminar não É, era pra ele saber que eu já fui preso Porque eu acho que a polícia anota Vamos ver, não sei, não sei O senhor é primário né, o senhor Tonhão O senhor tá falando? Pois é, eu também desconfiei disso, sabe? Mas o nosso registro é de Fox, o senhor é primário É, então, acho que eu deveria até ser solto O senhor não tem uma GoPro e trabalha no YouTube? Não, sei quem é esse cara não O senhor não tem uma GoProzinha junto com o senhor Tonhão? Não tem não, o senhor me revistou aí Não, pô, uma GoProzinha que tu faz uns daily vlog? Nada disso, não tem não Não é tu não? Não, o senhor não Ah, é porque tem um cidadão que é conhecido com você aqui na cidade Ele já falou comigo, ele é youtuber Ah, tem que ver, ó O senhor tem 20 extras com o senhor ainda Eu vou te desagemar aqui O senhor não envia pra mim os extras? É que tá com um problema aqui, não consigo pegar É porque tá na parte mais íntima aqui, calma aí É, assim, aí... Mas eu acho o seguinte, que essas 20 aí que eu tenho é só pra uso Aquilo que tava lá dentro do meu carro... E as outras 140? Então, pra mim poder usar durante um mês, né Ou é só guardar pra mim poder ficar usando durante um mês Não, mas aí, aí é muita coisa eu tenho Então, mas aí é pra uso, né? Tá, então você pega pra uso Exatamente Exatamente Então, o senhor teria, assim... A sua pena, você pularia o normal, sabe? Ela passaria até da luz do governo 60 e 20 a pena máxima, sabe? Que isso, senhor? Ela passaria disso brincando, simples Como assim? É só pra uso? Mas como, calma aí, calma, calma, respira Como o senhor é réu primário, não sei como, sabe? Não sei como que o senhor é réu primário É, tudo bem, é réu primário É, é réu primário, é réu primário A sua pena será... E como o senhor colaborador, sabe? Não tentou dar mais fuga Apesar que o teu veículo acabou batendo no poste, sabe? É, lógico que o senhor bateu na traseira do meu carro E ele sumiu voando, assim? Não... Ah, que que é isso? O senhor perdeu o controle Que que é isso, perdi? Aí, ó, você viu ele falando ali que o senhor perdeu o controle Eu acho que o senhor tinha cheirado uma antes de dirigir, você também não acha, Steve? Eu também acho, que do lado, do lado do carro dele virou pro alto Não, não sei de nada Não sei de nada Não sei de nada Aí, pode saber se tem festa, esses caras também estão usando alguma coisa Tem que ficar esperto É, eu vou colar daqui a pouco, porra, relaxe Esse veião aí, então, veião, então os caras deve estar loucão já escrevendo Quem que é veião? Sabe quem que é veião? Veião, não sei quem é não, mano Veião deve ser na veia, então ele deve estar botando veião Tem que ficar esperto aí E como é que fica a pena aí, Steve? O senhor sabe que foi pra uso Porra, sem conta, mano Sem conta é um pichincha Ô, senhor António, o senhor está sendo preso por 60 anos aqui O que é isso, senhor? 60 anos? O que é isso, senhor? 60 anos? Se o senhor quiser ficar 120, vai dar 120 Mas como o senhor colaborou, o senhor réu primário, vai ter diminuindo pra 60 anos Não, mas não deveria ser 30, porque ser réu primário? Negativo, negativo Réu primário, o quarto é na metade Na metade de 120 a 60, você não acha? Não, mas podia ser E como o senhor colaborou também, o senhor colaborou Então, eu colaborei, tem que diminuir mais um pouco Sim, mas não tanto assim, né? Ah, então bota meio termo, bota 45 Aí, 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 tá nadinho, seu menino Aí, aí, é metade, né? Que é réu primário Você está levando uns 50 anos aqui, tá bom? É, melhor do que a 60 É, é, é 10 a menos, né? 10 anos a menos, melhor que você não acha? Exatamente O senhor não conhece ninguém que está traficando lá? Como que é? Ah, eu não conheço não, senhor É porque eu só pego pra uso, né? Eu só pego pra uso Ah, mas você não tem nenhum amigo que tá lá? Como que é? Não, eu sou sozinho, ó Eu uso sozinho essas paradas Boa estadia, Tonho, na prisão Espero que quando o senhor saia da prisão, o senhor saia o melhor, sabe? Tranquilo, tranquilo Ok Porra, 50 minutos lá parado, vamos retartado Tchau, Tonho Falou Tchau, senhor, foi bom te conhecer Foi bom conhecer vocês, não Calma aí, que teve um pequeno entrevista aqui Não queria ter conhecido vocês, não Mas tá tranquilo Tchau, tchau 40, baixou pra 40, tá bom Ah, mano, não é tempo demais, velho Cê é louco, ia pegar 120, mano E eu não sei porque lá tá falando que eu tenho fechadinho Porque eu já fui preso Eu acho que eu já fui preso, né? Não posso fazer nada Foi ele que falou, né? Ele chegou lá e falou que eu tenho fechadinho, pô Eu não vou me auto-incriminar, né? Não é aquela mesma situação lá do porte de arma, né? Quer dizer, no porte de arma eu podia ter metido porque eu achei que o policial não tinha anotação Aparece que o policial tem sim anotação, cara Então... Aí, eu podia ter pego a porra da arma lá Não poderia estar com o porte de arma ainda É, vai saber, né? Agora os caras... Eles têm anotação dessa porra Então é isso aí Fiquei preso aqui nessa porcaria Vai ter que ficar 30, 40 minutos aqui parado Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Compartilha E a gente tá preso, né? Esse vídeo ficou gigante, hein? Deixa aquele like gigante aí, porra Falou, fui!